Querem mais notícias? Como a noite, quero o luar Preciso de ti, para me iluminar Vejo no céu, no teu olhar Preciso de ti, para respirar E se o sol não brilhar Se o mundo acabar Se o amanhã não vier E se o tempo parar Quero estar onde estás Por sempre no momento Tu e eu Só tu e eu Tu e eu Eu já fui um barco perdido no mar Sem o teu farol para me guiar Ao sabor do vento deixei-me levar Andei à deriva até te encontrar Eu só quero dar-te o que tu me das Só nos teus braços eu encontro paz Eu não sou ninguém Se não te tiver Preciso de ti Para viver E se o sol não brilhar Se o mundo acabar Se o amanhã não vier E se o tempo parar E se o tempo parar Quero estar onde estás Para sempre no momento Tu e eu Só tu e eu Só tu e eu E se o E se o sol não brilhar Se o mundo acabar Se o amanhã não vier E se o tempo parar Quero estar onde estás Para sempre no momento Tu e eu Só tu e eu Eu já te perdi E já te encontrei Eu já te esqueci E já perdoei Eu já te perdi Eu já te perdi Eu já te perdi